Bom pessoal, mais um dia aqui de Horror Expo, eu quero falar um pouco das figuras que eu selecionei aqui pro stand No caso, hoje vamos focar nos monstros Pra começar, tem esse Batman Vampiro que eu modelei aqui ontem, no primeiro dia Mas a gente vai ter um vídeo só falando sobre ele, então bora pra outras figuras Tem o Balrog, que é um dos meus personagens favoritos do Senhor dos Anéis E eu caprichei bastante, inclusive nas texturas, porque eu adoro parar e ficar horas e horas modelando texturas Não tem nada mais relaxante Tem o Lobisomem, que é um dos meus monstros de folclore favoritos Pra quem não sabe, tem lobisomem em todas as culturas Eu gosto bastante, inclusive dessa pose bem creepy dele, parece que ele vai atacar a qualquer momento Tem ali criações próprias, olha só, tem a sanidade e a insanidade Uma hora também vamos fazer um vídeo só sobre eles Mas esses são os aquáticos, como a gente gosta de falar Olha lá, são peças que eu gosto muito porque é invenção própria E temos aqui também, falando em criação própria, a razão O que é a razão, né? A razão é uma mistura de Matrix com, sei lá, todas as referências femininas que eu tenho Gosto bastante também desse gestual dela A ideia era fazer uma mulher máquina, também vai ter vídeo só sobre ela No nosso quadro de design de personagens E pra finalizar, bom, isso aqui é uma palhinha pra vocês, os trabalhos dos nossos alunos Os Cerberus, o Hellboy O Predador O Munhá Temos também, última coisinha Um alenzinho aqui só pra figurar os bustos Pra quem não sabe, busto é a coisa mais fácil de fazer em escultura E é legal pra caramba Você pode decorar a sua prateleira, aí do serviço O pessoal vai pagar um pau no seu trabalho Glauber e o Luiz, deem um tchauzinho pra câmera Rapazes, eles estão fazendo a Rainha Alien Que é um personagem, digamos, facinho fazer Eles já estão terminando, né? Vão fazer depois mais um exército de Alien aqui na feira Mas tá ficando show de bola essa peça Até o fim do evento, aí, vocês vão ver esse processo Essa escultura finalizada Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas esculturas que estão no stand do nosso parceiro da Molde Flex O pessoal tá aqui com o Júlio da Molde Flex E, Júlio, depois que a pessoa fez uma primeira experiência com a massa Já sabe mexer um pouquinho Qual massa você recomenda pro pessoal se profissionalizar? Nós recomendamos primeiro a Chavan, que já tem uma história longa, né? Que é bem conhecida, usada mundialmente Mais de 100 anos de existência e tal E ela tem algumas, nós trabalhamos com a NSP, que é muito comum Que não tem enxofre E a Le Boutouche E também a Monster Clay, que é feita pela Monster Makers Que é fantástica a massa, é uma massa nova Ela é mais leve, tem densidade menor E é o top do mercado na atualidade agora Pra quem não sabe, a Monster Clay é a Ferrari das massas Assim, eu acho que é a melhor que desiste mesmo Os maiores artistas do mundo recomendam ela O pessoal da Ásia, a Europa, os Estados Unidos, enfim É com certeza a melhor no momento Sem dúvida, é Tirando a pauleira aqui de fundo Essa aqui é a besta Uma criatura que eu gosto bastante Ela tem o melhor de tudo Tem zumbi, tem alien, tem vampiro Todos têm um significado aí Também vamos falar um pouco mais sobre ela num vídeo futuro Tem todo um conceito legal que eu quis colocar E essa aqui é a curiosidade Também eu quis colocar um conceito mais filosófico aqui nela Depois também vamos falar bastante sobre essa figura Que é pra incitar a curiosidade no coração das pessoas E temos também o Hulk Que é e não é um monstro, né Mas é mais monstro que muita coisa aí Que a gente vê por aí Esse Hulk, pra falar a verdade Eu já tenho, eu fiz Eu vi tanto esse Hulk Eu tenho vontade de desmanchar Mas o pessoal gosta bastante dele Então por essas outras eu ainda mantenho ele aqui Primeira dica Pra você fazer monstros Criaturas É você aprender primeiro o acadêmico E depois você sair estilizando seus personagens Então fica aí a dica pra semana Com o tempo eu vou fazer um vídeo detalhado De cada uma dessas esculturas Pra a gente conversar um pouco mais E eu expor as referências que eu usei pra modelagem Galera, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora Fica aqui pra mais vídeos da Horror Expo Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí